Eu já falei do OneDrive, que é um organizador de nuvens, tem e eu conheci agora o Multicloud, que dizem que é bom usar ele para baixar uma largura premium no Mega. Então eu conheci, adicionei ele, sincronizei ele nesta nuvem, no Multicloud, que eu sentia falta isso no O-Drive. O que acontece no O-Drive? O O-Drive não tinha o Mega. E a vantagem do Mega é justamente os 50GB free, que as outras nuvens como o Google Drive é no máximo 15GB, 4Share é 15GB, o OneDrive é pessimamente 5GB, então aqui ó, já sincronizei, aqui são as minhas pastas, que são as mesmas aqui ó. Então, todos os meus arquivos estão aqui. Claro que eu já sincronizei minha conta do Google Drive, do Flickr, que eu também não tinha no O-Drive, que eu posso pôr também por ele, que eu recebi uma autorização quando eu adicionei a minha conta do Flickr, o Flickr, a partir do adicionamento por aqui, foi redirecionado a pasta do... até o site do Flickr, autorizando isso, porque daqui eu posso... posso adicionar por aqui mesmo. Claro que existe uma certa limitação, a não ser que eu... seja de prêmio desta... desse site, desse mecanismo ó. Essa é a versão free e prêmio. Claro que... tem seu preço, ó. Posso... transferir até 10 terabytes de arquivos, mas porra, 10 terabytes é muito, e eu tenho mesmo HD de 500 giga. Para você ver a... que é 20 vezes maior que o... meu próprio espaço em HD. Então, para eu transferir esses 10 terabytes, vai se demorar um certo tempo. Aqui eu posso mover, deletar, copiar, fazer upload e baixar arquivos. Entendeu? Tudo isso gratuitamente. Aqui as maneiras que você pode pagar. Então eu vou, ó. Posso adicionar mais uma do Mega. Você pode criar várias contas de uma... de uma mesma nuvem, igual... é o Fá... igual a no All Drive. No All Drive eu tenho várias contas do... Google Drive. Essa aqui eu criei agora. Criei agora, então não tem nada nela. Ela tá vazia. Mas eu posso colocar... começar a pôr coisas nela. Salvar arquivos. E tudo mais. Posso usar ela. Futuramente eu vou usar ela. Essa aqui... eu vou criar quando eu estiver perto de... esgotar essa. Então, o que acontece? Eu tô colocando arquivos pessoais, de coisas pessoais minhas, recordações, tudo mais. Se bem que tem o risco de... o... o Mega falir. Aí eu não sei. Mas eu posso fazer... criar contas... backup dessas coisas no... em outras... em outras nuvens. mas... caso falhe eu dou um jeitinho aqui. Aqui, ó. Eu tô sincronizando a minha pasta do Mega. Estou baixando... um jogo. GTA... Sandra's... Light. Vou conseguir. Até procurando no YouTube. Por que que eu achei esse site? Porque eu tava baixando esse jogo que eu achei no YouTube. Tava meio carente de jogar um jogo. Usarei o Camargendon. O tab deve ter o Camargendon do meu... do meu... Calculando espaço. Eu também queria testar... jogos do Playstation. Só que eu achei GTA. Então... Só que daí baixando... teve uma alimentação das contas free. Que é você ter um limite de transferência... de por vez. Por dia, eu acho. ou você renovando IP. Mas não deu muito certo e... esse site, ele... parece que por esse site... é tranquilo também. Você... Eu adicionei ele na conta e ele... tá sincronizando aqui. Ele tá baixando pra mim. Então é isso. Você pode... Eu vou até adicionar uma conta. Em Dropbox. OneDrive. OneDrive eu uso muito. Eu até vou criar outra conta no OneDrive. Porque... Que tá complicado. Eu vou aqui. E posso aqui... Ó... Adicionar a conta do... OneDrive. Mostrar como funciona. Demora um certo tempo. Aqui está baixando o jogo. Já usei quase... Metade da minha conta do Mac. Então a outra... Vai demorar um pouco pra eu usar. Mas uma coisa que eu gostei do Multicloud. Pelo menos eu... Eu acho uma certa vantagem. Pelo menos pra mim vai dar uma certa segurança. Não sei. É que... Você usando várias nuvens no seu computador... Pode... Uma hora vai esgotar... A capacidade dele de... Do HD. E eu não quero isso. Então eu quero pôr nuvens que... Não... Que eu acesse online. Eu não quero ficar deixando certas coisas no computador. Por que isso? Por que... Aqui eu vou pôr minha conta da... Olha... Redirecionou a minha conta do... 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 OneDrive. Por que? Por que pessoas terceiras podem ter acesso... A... Ao meu computador. Não sei. E... Podem ter acesso a... A... A esses arquivos que pra mim não é interessante. Eu vou pôr minha conta. Vou pausar. Aqui. É... Faço isso porque às vezes eu aperto F7 e não vai. É... Aqui é a atualização do... OneDrive pra... Eu aceitar essa sincronização. Eu aceito. Toda nuvem... Toda nuvem... É... Quando você... Associar ela... A esse site que nem o OneDrive... E esse multi-code... É... Eles pedem essa autorização. Que vai que alguém coloca a sua conta. Não sei. O aplicativo tem que ter uma permissão. Tem um... Um aplicativo de... O que que é de... Que... Pra celular... Que você tenha... Ter... Contas simultâneas... E aplicativos também. É... Dá uma testada, mas... Muito futuramente. Como é que... Não me interessa ter... Dois WhatsApp no celular... Ou dois Facebooks. Mas pra outros aplicativos... Por exemplo... Pra aplicativos de nuvem... Celular... É interessante. Pra aplicativos... Algumas certas redes sociais... E eu acho mais interessante... Pra esses tipos de aplicativos... De nuvem. Agora vai... Redes sociais... Uma... Conta... De cada... A não ser que você... Use... Pra outras finalidades. Cada um sabe o que faz. Aí eu estou dizendo que... Existe aplicativos... Pra Android... Que é possível sim... Você... Fazer... Você ter... Contas simultâneas... De WhatsApp... E por aí vai. Aí ó... Ele sincronizou... Com... OneDrive... E eu posso... Pôr... Outra conta... No OneDrive... Como eu posso... Pôr outra conta... Do Google Drive... Venho aqui... Venho aqui... Essas são as... Todas as... E eu não conheço... Metade... Metade... Dessa... Mais da metade... Dessa... Essa é a OneDrive... Que eu ouvi falar... Mas... Essas aqui... Rapaz... A Amazon Drive... Eu já conhecia... Eu vou tentar... Por mais uma conta... Do... OneDrive... Neste... Só que daí... Já tem esse nome... Você pode por... OneDrive 2... Porque senão... Vai dar choque... Com... Com... A... Que já tem... Ok... Se você colocar... Aconteceu com o Mega... Eu coloquei Mega... Aí deu Mega... Aí... Opa... Mas já tem o Mega... Ainda mais que tá com o mesmo nome... Que esse é o... Ao display que você coloca... É... Aconteceu um erro... Que eu estava logado... Não... Na... Na página... No... Não... Nesta... Então ela criou uma... Uma... Espelho... Agora... Acredito que o erro vai... Vai ser... Solucionado... Uma falta de atenção que acontece... Tanto que eu desloquei... Como podem ver... Desloquei... Ele vai conectar... Eu vou pausar novamente... Porque... O vídeo já... Tá ficando um pouco longo... O vídeo... Vai estar... Nos seus... Quase... Três minutos... Aqui... Novamente... Autorização... Para... Criar... A... 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 Conta... Criar não... A... Associação... Da... No... No... Multi-close... Espere... Então... A... A... Pasa mais um pouco... Não fica tão longo... Como visto no OneDrive eu já faço isso Nessas várias nuvens em uma só Porque geralmente o computador Ele coloca para cada dispositivo Um do Google OneDrive e um do OneDrive Só que como sabemos Temos o OneDrive Só tem poucos Pouco espaço 5GB O que é 5GB hoje? Numa nuvem 5GB é muito pouco Você vai tirar fotos Guarda fotos no decorrer de um ano Com as câmeras de smartphones Com resolução boa Você vai ocupar a sua nuvem Para e-mails e tudo Dependendo Vai ocupar Eu já acho um pouco 5GB com o Go Drive Aquelas contribuições lá Que eu já tenho um vídeo anterior Que eu já falei sobre isso É... Para você conseguir 100GB Eu vou ralar Eu estou a poucos pontos ainda Então... Então isso vai demorar Então eu vou criando várias Contas paralelas Para ficar salvando as coisas Não Mas tem que ir lá em tal conta Aí tem que deslogar Tirar Deslogar Não Está tudo em uma pasta só Se arrastar tudo para cá Vai sincronizar tudo Com o... 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 uma coisa são duas contas do OneDrive distintas uma começa com esses arquivos que essa conta aqui é o CRIP por causa do OneDrive essa conta aqui já é aquela da própria pasta do Windows do computador então é isso, eu acho que o funcionamento é este por aqui eu posso passar os arquivos se bem que eu posso passar pelo próprio navegador que eu criei para não ficar usando isso aqui eu achei uma pena não ter todas as nuvens igual o OneDrive o OneDrive tem uma gama muito maior mas a grande vantagem é ter justamente o Mega o Mega é muito bom por isso o Mega é 50 GB, o Mega tem chave de criptografia então eu vou parar o vídeo por aqui eu acho que eu já falei muito, eu já mostrei muito é a mão na roda eu acho que aquele você pode, infelizmente tem inglês, inglês e chinês mas dá para entender, dá para fazer hoje em dia um pouquinho de inglês todo mundo sabe por causa da informática então é isso então então Obrigado.